Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer uma dica bem legal para vocês, que é limpando o fogão, gente. Hoje nós vamos tirar toda a gordura do fogão e vamos deixar ele brilhando com uma misturinha mágica. Gente, que usa shampoo, shampoo para tirar gordura de fogão. Essa receita é incrível. Vamos lá comigo que nós vamos fazer essa misturinha agora e vamos limpar o fogão. E eu vou te mostrar para você como que é muito prático, gente. Tira toda a gordura, aquela sujeirona toda. Eu vou mostrar a sujeira do meu fogão e nós vamos lá para essa receitinha agora, essa misturinha. E você que já gosta de vídeo como esse, já se inscreve aqui no meu canal. Deixa o seu gostei para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos. Compartilhe esse vídeo com muita gente e vamos lá ver esse fogão sujo. Gente, olha a situação do fogão. Olha só, cheio de gordura, tá? E eu fiz fritura mesmo nele. Olha só, gente. Tá bem sujo, bem gordurado mesmo, bem gordurado mesmo. Então, a gente vai fazer essa misturinha agora e vamos limpar esse fogão. E você vai ver como fica incrível, gente. Como limpa mesmo esse fogão só com essa misturinha. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A gente está aqui para a gente fazer a misturinha. E aqui eu coloquei, ó, tipo duas colherzinhas só de água, tá, gente? Água mesmo da torneira, tá? E aqui eu tenho um shampoo, ó, gente. Como todo mundo sabe, meu cabelo é cacheado, né? Então, aqui está aqui um shampoo. Mas você usa o shampoo que você tiver, tá bom? Então, é um shampoo, esse meu aqui é da Monange e ele é branco. Então, nós vamos colocar, olha só. Duas colheres, tá, gente? Duas colheres. Olha aqui, ó. Esse é bem grossinho, né? Vamos colocar mais uma. Ali, ó. Duas colheres, tá, de shampoo. Vamos misturar na água aqui, ó. A gente quer fazer essa espuminha aqui, ó. Mistura bem, tá? Ó. Agora eu vou pegar outra colher aqui limpa. Para misturar uma colher de bicarbonato. Esse aqui é bicarbonato, tá, gente? Então, vamos misturar uma colher de bicarbonato. É isso. Junto. Aí. Até a gente fazer essa pastinha aqui, gente. Olha isso daqui. Essa é uma pastinha maravilhosa, gente. Agora a gente vai lá para aquele fogão engordurado que está ali. Que eu fiz bom de fritura. E vamos usar essa misturinha. Vamos lá, então. Vamos lá limpar esse fogão. Gente, como eu já uso esponja de aço no meu fogão, eu vou usar esse aqui. Senão, você pode usar o lado verdinho, o lado amarelinho da esponjinha, tá? Pode ser. Mas eu, como eu já uso, então eu vou usar assim, ó. Você vem e molha aqui, ó. Assim mesmo. E a gente vai passando aqui, ó. O meu fogão, vocês podem ver que meu fogão é bem velhinho. Só que sempre eu estou usando essas receitinhas e meu fogão sempre está bem limpinho e bem brilhoso, tá, gente? O caso dessas misturinhas que eu uso nele. E se você usar aí na sua casa, você também vai ver que o teu fogão, ele pode ser velhinho, mas ele vai ficar brilhando, tá, gente? Vou mostrar tudinho para vocês. E nos cards desse vídeo, tá? Eu vou deixar os outros vídeos que eu também limpei com outras misturinhas e o fogão também, tá? Olha só, gente. Olha, vocês estão vendo que está bem sujo. Bem sujo mesmo. Então, a gente vai, ó, passar, ó, vamos espalhar, tá? Vamos espalhar aqui, ó. Nesses cantinhos onde fica tudo preto, olha, meu fogão é bem velhinho que está tudo coisadinho mesmo. E, ó, está vendo esses pretinhos assim, ó? Passa em cima, só deixa ali que a gente vai deixar de um pouco, tá, gente? Ó, então a gente vai misturando assim, ó. Aqui, ó, está tudo pretinho, vamos deixar ali também, ó. Aqui, vamos molhar mais aqui e vamos passar. Vocês vão ver que brilho que dá. Você passa shampoo com bicarbonato no teu fogão. Vocês vão ver que brilho que dá, gente. É maravilhoso, olha só. Então, a gente já espalhou em tudo aqui, ó. Pode deixar até aqui embaixo um pouquinho, não tem problema, tá? Pode deixar. Vamos tirar todo esse restinho. Serve também, tá, ó, para o inox da tua pia, tá bom? Fica tudo brilhando. Olha aí, ó. Agora, a gente vai deixar por uns 15 minutinhos, tá? E a gente volta terminando de fazer essa limpeza. E, gente, a gente já voltou depois de uns 15 minutinhos. E agora, a gente pega, dá mais uma esfregadinha, ó. Onde você passa ali, ó, a buchinha, a esponja ou o que você estiver passando, você vai ver que vai sair todos os resíduos de gordura que ficou grudada, tá, gente? Sai tudo. Tudinho, tudinho, tudinho mesmo. Olha aqui. Ali tem um pretinho, ó. Você esfrega, ele já sai. Ó, olha aqui. E faz bastante espuma, gente. Agora, você vem com um paninho. Ó, só passa assim mesmo, tá, gente? Ó. Olha isso. Tá vendo que espuma que deu nesse fogão? Tá vendo, gente? Olha isso. Agora, a gente pega um pano molhado e vem tirando o excesso de gordura. De espuma. Vamos tirar todo o excesso de espuma e vamos secar pra vocês verem o resultado. E as tampinhas, né, que a gente coloca aqui, você pode deixar numa bacia só com shampoo. Duas colherzinhas de shampoo lá de molho, que ele vai eliminando toda a gordura, tá, gente? Bom, gente, aqui eu peguei um pano que tá meio molhado, tá? Então a gente vai tirar aqui, ó. Eu vou tirar a espuma, tá? Toda a espuma daqui, ó. Assim. Ó. Daqui eu tirei, ó. Eu passei com o pano ali e eu tirei a sujeira, que tinha ficado ali porque eu não... Ó, com o pano tirou a sujeira, vocês viram, né? Porque tem lugarzinho que a esponja não conseguia entrar ali, ó. Aí você vem só com o pano assim, ó, com o dedo e você tira. Tá vendo, gente, como tira? Olha isso, como ficou limpinho. Você tira todo o excesso. Vou limpar daqui, ó, pra vocês verem. E agora eu vou secar, ó, com esse outro pano. Só pra vocês terem uma noção. Do brilho que vai ficar. Essa parte aqui, gente. Olha esse brilho. Tá vendo, gente, o brilho? O fogão, ele é realmente bem velhinho, meu fogão. Mas olha o brilho que dá. Olha o brilho que dá, gente. Olha só. Aqui, eu só tô secando. Só tô forçando que eu tô secando, tá, gente? Porque deixa bem sequinha. Aí você vai ver mesmo que realmente limpou. Olha o brilho. E eu vou fazer isso todo o processo no fogão inteiro. E eu já volto com o resultado pra mostrar pra vocês ele todinho. Mas vocês já tão vendo ali, né, gente? Olha só que maravilha essa receitinha. Vou terminar e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só o brilho. Gente, olha o brilho desse fogão, gente. Olha o brilho. Eu vou mostrar bem de pertinho, gente, porque eu fiquei de boca aberta. Sabe por quê? Porque o meu fogão, ele é bem velhinho. Vou focar aqui pra vocês. Ele é bem velhinho. E eu vou mostrar pra vocês que aqui, assim, ó, gente, é muito difícil de limpar. Vocês que tem esses fogão assim, ó, gente, ele é muito difícil de limpar aqui. E às vezes não limpa, realmente não limpa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que aqui é velhinho. Olha, gente. E limpou tudo. Tudo. Olha isso. Limpou tudo. Ele é muito velhinho esse fogão, gente. Olha só. Porque tem gente que fala assim, ai, o teu fogão é novo. Ai, por isso que limpou, assim. Mas não é. O meu fogão é bem velhinho. Faz tempo. Olha só, gente. Ele limpou. Teve uma hora que eu, na hora que eu tava limpando, que eu passei o paninho, assim, ó. O paninho, aquela hora que eu tava passando o paninho, tava saindo a sujeira no pano com o shampoo, gente. Eu achei isso incrível. Incrível mesmo. Olha só. Como é velhinho, mas tá brilhando. Olha isso. Tá brilhando o fogão. Olha, gente. Gente, eu amei essa receita. Por isso que eu fiz um vídeo pra gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês essa dica maravilhosa, gente. Olha só. Fogão brilhando. Agora eu vou colocar todas as boquinhas. Vou mostrar ele finalizado pra vocês. Olha isso, gente. Mas eu tinha que mostrar, sim, ó, pra vocês. Porque, às vezes, a gente lava o fogão e coloca as tampinhas e mostra finalizado, né? Não mostra se realmente tirou toda a sujeira, mas ele tirou toda a sujeira. E ficou brilhando. Então, já volto com o resultado pra vocês. Tá aí, gente, o fogão finalizado. Deixa eu te falar uma coisa. Pra você limpar as gradinhas do fogão e as tampinhas, tudinho, você pode colocar de molho, tá? Numa bacia. Se você quiser colocar uma água morna com duas colheres de shampoo, fica maravilhoso. Tira toda a gordura, gente. Tá? E olha só. Se tiver só com um pouquinho de gordura, só passa um paninho sujo do shampoo que você retirou daqui, gente. Fica limpinho também. Você não precisa ficar gastando muito, tá? Pode ser aquele restinho de shampoo que sobrou no fundo do frasco, que já dá pra fazer uma limpeza tremenda no teu fogão. Olha esse fogão, gente. Brilhando. Brilhando. Todo limpinho. Olha só, gente. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado também, porque eu gostei muito do resultado, tá? Se inscreve aí no meu canal pra você acompanhar e não perder nenhum vídeo. Acompanhe todos os meus vídeos, tá? Ative o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo com muita gente. Deixa muito like aí nesse vídeo, gente. Pro YouTube entender que você tá gostando dos meus conteúdos, tá? E até a próxima dica. Tchau! Deus abençoe a vida de todos. Todos os meus vídeos. Obrigado.